E aí rapaz, antes de começar esse vídeo quero falar pra vocês do meu segundo canal aqui rapidão Bom, meu segundo canal se chama Eliezer Timignac, é um canal de vídeos todo dia sobre várias paradas legais do mundo São altos vídeos aí de curiosidades, histórias, coisas interessantes aí do mundo Já tem altos vídeos lá porque são vídeos todo dia e cara, tá muito interessante pra caramba Então como nesse canal aqui não tem vídeo todo dia, lá você vai encontrar altos vídeos aí todo dia Você gosta do meu segundo canal? Eu amo o seu segundo canal Ela gosta do meu segundo canal, e ela gosta do Jibang também Então se tu quiser vídeo todo dia legalzinho aí na tua mesa, depois tu confere lá o meu segundo canal Agora bora pro vídeo, até mais! É domingo, pra quem não entende, o verão aqui na Europa e no hemisfério norte, o dia é muito maior do que a noite Diferente do Brasil, porque o Brasil fica tipo na metade da Terra, do planeta Terra Aí o dia fica a mesma coisa que a noite, independente se for verão ou inverno E aqui no inverno você quase não vê o sol, o sol vai embora 3, 4 horas da tarde Então por isso que a galera faz música, aproveita, faz tudo no verão É o momento do ano que tem sunshine e é o momento do ano que tem o dia maior que a noite Esse caminho que a gente tá fazendo, se chama National... como é que é? Tá, é, esse caminho, essa trilha que a gente tá fazendo se chama National Footpath Que é tipo, uma trilha que vai pra todo o país, cara Não, basicamente, tipo, aqui na Inglaterra e lá nos Estados Unidos e tal, na Europa toda Sempre tem esses caminhos aqui, cara, só que aqui na Inglaterra, tipo, vai toda a costa do sul esse caminho E vai por mais ou menos uns 8 mil quilômetros Isso eu acho muito legal e essa parada não tem no Brasil Esse negócio de você ter trilhas que andam pelo país inteiro, cara Aí outra trilha massa que tem é o Camino Santiago Que é tipo, o Caminho Santiago que vai desde o norte de Portugal, todo o norte da Espanha E entra na França, então tipo, é bem grande e esse eu acho que é o mais famoso que tem Passa por várias cidades, vários campos abertos, várias paradas assim E outra trilha que é uma sinistra que tem Ela vai, ela se chama Pacific Coast Trail Que ela vai desde o Canadá até o México, toda a costa do Pacífico dos Estados Unidos Ela é extremamente grande e a pessoa tem que tipo, pedir uns delivery de comida no caminho Pra ela parar nos postos e pegar comida, depois seguir em frente É bem sinistra essa trilha aí, demora uns mais ou menos 6 meses pra tu fazer essa trilha E depois de andar a gente chegou numa parte que se chama Socom A Inglaterra já é um lugar bem rico e essa aqui é um lugar mais rico ainda De Socom, então olha só como é que é um lugar rico, mais rico ainda Casas ricas milionárias, pessoas ricas praticando esporte de rico Hotel milionário, casa de rico na colina Barco de pessoas ricas Que é rico hoje no meio da natureza Tá aí uma coisa que eles fazem aqui na Inglaterra, que não tem no Brasil, nas praias Aí é cheio de barraca nas praias, parece que tava cheio de galera acampando, mas não é Aí também tem tipo, um negócio pra, tipo, pra parar o vento As barracas, as mulheres bonitas É um ótimo sentimento, você ir pra algum lugar, distante de tudo, gritar Isso aí tira suas energias e você se sente melhor É verdade Agora isso é um hotel com vista pro mar, numa das regiões mais caras da Inglaterra Quanto você acha que é a diária aqui? Eu acho que é 500, 500 Meu Deus Ou seja, 4 mil reais por noite, bora perguntar? Oh, oi, oi, oi Eu gostaria de saber quanto é para a acomodação aqui, um dia Ok, eu tenho 621,5 mil reais 650 pounds Isso aí é tipo, mais de 5 mil reais Por uma noite Essa van é massa E aí, motorista Oi, tudo bem? Dirigir é uma parada realmente boa, cara Quando você tem um carro, muda a sua vida completamente Tem muita mais liberdade Olha só essa parada, cara A pizza aqui na Inglaterra é desse tamanho Se tem uma parada que nós, brasileiros, somos bons E a gente só repara isso Depois que a gente sai do Brasil As nossas pizzas são muito gostosas Muito baratas Por serem tão gostosas E são as melhores, cara São as pizzas mais criativas São as pizzas do Brasil Review da pizza aqui na Inglaterra Isso aqui é a pizza de peperoni Que no Brasil seria calabresa Que aqui tem 1, 2, 3, 4, 5 Pedaços de calabresa Mas na verdade isso é muito pequenininho É muito pequeno É, a gente tem melhor E é 10 libras 10 libras são 70 reais No Brasil, 70 reais Pra um tamanho desse Caralho Imagina, as pessoas passam pizza para um brasileiro assim, ó É, exato E a gente vai fazer Você tá doido? Bom, gatos normalmente são muito livres E eles escapam Eles vão embora da tua casa E... Porque eles são muito livres Tem muita história de gato Que simplesmente foge Mas esse gatinho aí, cara A gente deixa ele aí E ele não vai embora Ela vai pra rua Ela vai pra casa do vizinho Ela tá sempre 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 em volta Bom, agora só falta Um motor A gente tá procurando um motor aí De 3 cavalos Pra botar aqui E começar as aventuras de barco Tá, isso não é patrocinado Mas olha só essa parada A galera fica me perguntando Que cartão que eu uso pra viajar Esse cartão aqui, cara Transferwise Não é patrocinado Basicamente é um cartão de débito Que eu posso usar em qualquer lugar do mundo E... Eu posso abrir uma conta em segundos Em qualquer outro lugar do mundo, cara É... Antes de vir pra Inglaterra Todo o dinheiro que eu tinha nesse cartão Era em dólares Então eu vim pra Inglaterra Então eu vim pra Inglaterra Então eu vim pra Inglaterra Aí eu abri uma conta Em pounds Que é a moeda daqui Aí eu botei um dinheiro Que tava em dólares Botei em pounds Aí toda vez que eu passo no supermercado Alguma coisa que eu passo cartão Eu não tenho que fazer nenhuma... Taxa de câmbio Não tem nada de câmbio Vai de pounds pra pounds Porque aqui é pounds Se eu for pro Japão Eu abro uma conta em Japão Boto o dinheiro que eu tenho em dólar Em Japão Em japonês Aí toda... Toda vez que eu passo o cartão lá no Japão Eu passo em dinheiro japonês Que eu nem sei qual é o dinheiro de lá Mas... Eu quero ir pro Japão um dia Mas olha só que incrível, né, cara Não só esse cartão Mas a tecnologia Eu lembro que quando eu comecei a viajar Eu botava a minha grana em bota, cara Eu botava todo o meu dinheiro na minha bota Claro que eu não tinha muito dinheiro Eu botava todo o meu dinheiro na minha bota E isso era meio ruim, né, cara Mas sempre eu mostrei ter um cartão Mas tá aí uma dica pra quem quer viajar E não sabe com qual cartão Eles não mandam pro Brasil Mas se tu for pro Chile, Argentina Acho que eles mandam pra esses países Então você faz uma conta lá e... De novo, não é patrocinado Tá bom, é caro É caro É caro, é caro mesmo É caro mesmo É caro mesmo